Amor, eu preciso falar uma coisa muito séria com você. O que foi, amor? Minha mãe e eu falando com ela hoje, ela falou que tá passando por umas necessidades, não tem mais condição de ficar sozinha em casa. Eu queria ver com você se nós podíamos estar trazendo ela pra cá pra morar mais nós. Tem, amor, tem sim. Liga pra ela. Vai ser muito legal ela morar aqui com a gente. Ai, que bom, amor. Ela vai ficar muito feliz. Então pode ligar pra ela vir, né? Pode sim, liga pra ela. Tá bom. Oi, mãe, tudo bem? Oi, minha filha. Tudo bem com você, tá bem? Tô bem também, mãe. Mãe, hoje eu tava conversando com o Bruno e aí eu falei com ele, da senhora vir pra cá pra casa pra morar com nós. O que a senhora acha? Nossa, que bom, minha filha. Vou ficar muito feliz. Ai, que bom, mãe. Então eu vou comprar a passagem da senhora pra senhora vir hoje mesmo, tá bom? Pode ser? Então tá bom, então. Beijo. Tchau. Amor, falei com a minha mãe. Ela vai vir ainda hoje. Nossa, que bom, hein? Nossa, muito bom. Ela ficou muito feliz. E aí, como é que vai fazer? Ela tem um dia da passagem lá? Como é que vai fazer? Eu vou comprar a passagem daqui e aí ela vai pegar lá a passagem, né? Aí vai vir. Então tá bom, então. Então vai na rua comprar umas coisas pra fazer uma janta pra ela, né? É, vou mesmo. Boa ideia. Eu vou lá, tá? Então tá bom. Quem é? Oi, mãe. Vou abrir agora. Oi, mãe. Entra. Oi, mãe. Entra. Oi, mãe. Tudo bem? Vem. Vem. Entra. Nossa, que bom que você chegou. Vem, mãe. Entra. Vem. Não, a mãe chegou. Oi, garçom. Tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Obrigada. E aí, tá? Seja bem-vinda também. Vem. Entra. Vou ficar um pouquinho aqui, tá, amor? A gente vai lá com o índio dela. Tá. Corrê. 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 Oi, amor. Oi, amor. E aí, tudo bom? Tudo. E com você? Tudo bem. Fazendo o quê? Assistindo. Como foi seu dia? Foi bem. Um pouco cansado, mas foi bem. Que bom. E sua mãe, cadê ela? Tá no quarto, deitada, descansando. Que bom que ela tá lá. Viu que eu preciso falar um negócio urgente com você. O que foi, amor? Ah, se não agora sua mãe tá morando aqui, não dá certo, não. Mas por quê? Por quê não? É. Primeiro que só vinha ela morar com a gente. Aí já trouxe seu irmão. Seu irmão folgado. Todo dia que eu chego aqui, ele tá deitado aqui no celular, jogando videogame. É prato no chão. A maior bagunça. Esse dia eu fui comer ali, o prato tava todo cheio de gordura. Nem lavar um prato, tua mãe tá sabendo. Aí você fala pra ela. Não é que eu quero ela lavando prato aqui, mas não. Você vai falar pra ela, eu mesmo vou chegar e vou falar, tá? Pode deixar, eu vou conversar com ela. Tá. Não, mãe, larga aí as ossas aí, pode deixar aí. Não, eu tô terminando já. Não, não precisa não. Vai deitar e vai descansar. Pode deixar aí, vai. Pode deitar e descansar, não precisa lavar não. E aí, amor, já falou com a sua mãe já? Ainda não, amor, não vou falar. É bom você falar mesmo, tá? Porque não vai dar pra ela ficar morando aqui, não. Nossa, Bruna, eu não tô te entendendo. Sério mesmo. No começo eu falei com você, você falou, concordou ela vir pra cá, pra casa. Falou que era muito bom ela aqui. Ficou feliz dela vir aqui. Agora vem com essa conversa aí todo dia, dela ir embora daqui de casa? É, mas eu não tava dando certo. A louça que lava, não lava direito. O teu irmão é o maior folgado, não faz nada. Todo dia só deitado ali naquele sofá. Não, isso não vai dar certo, não. Você vai ter que escolher entre a sua mãe e eu. Como assim, Bruna? Eu vou ter que mandar minha mãe embora de casa? É, ou ela vai embora, eu vou. Tá bom, minha filha. Eu escutei tudo, eu tô indo embora. Tá. Mãe, mãe. Mãe, vamos pra casa, mãe. Vamos, vamos. Nossa, não se preocupa não, mãe. É porque ele tá com a cabeça quente. Vem, mãe, vem. Vou tocar a campainha aqui pra nós entrar. Oi, amor. Não, não. Eu falei que eu não aceito a sua mãe aqui. Amor, ela vai ficar aonde? Se você quiser, você entra a sua mãe, não. Bruna, ela vai ficar aonde? Tá chovendo. Vamos, mãe. Vamos, mãe.